Olá, olá pessoal! Estamos aqui no município de Alagoinha, vamos aqui buscar uma cimenta de mandioca. Aí você vai vendo todos esses plantios aqui, essas paisagens, né? A gente vai vendo aí também essa proximidade. Vamos ver aqui para... Temos ali uma igreja, temos aqui residências próximas, mas o objetivo mesmo está aqui. Vamos mostrar aqui. E até nós vamos ensinar aqui, eu vou ensinar até a você que também pretende fazer esse tipo de planta. Veja aqui, né? Os pedaços, né? Corta a maniva em pedaços. Aqui a gente vai praticamente... É só colocar uma cimenta dessa aqui, ou seja, um pedaço desse aqui. E tem um pedaço desse que pode se tornar esse. Então você veja, mantegando o poder da natureza. Estamos aqui, estamos aqui também trabalhando. Olha aí, olha aí, muito bem. Vanaldo Diversidade no YouTube. Breve a gente se encontra por aqui com muito mais. Vamos ficar espiando. Não, 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 não... Então nós vamos lá... Então vocês vamos lá... Vamos lá... Vamos lá...